Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após entrar de vez na briga pelo acesso à elite do futebol nacional em 2023, o esporte se prepara agora para uma dura sequência que definirá o seu futuro na temporada que vem. Com expectativa de Ilha do Retiro cheia mais uma vez, a primeira dessas decisões, é contra o Cruzeiro, já campeão da Série B, no próximo domingo, às 4 da tarde. E no retrospecto dos últimos anos, e da atual edição do Leão na Série B, o esporte tem um motivo para se preocupar, e outro para se animar para a partida do domingo. Começando pela notícia preocupante. Vem o longo jejum do Leão, contra a Raposa, jogando dentro de casa. A última vitória rubro-negra sobre os mineiros, jogando sob seu território, aconteceu há 10 anos atrás. Onde as equipes se encontraram pela 23ª rodada da Série A, 2012, na Ilha do Retiro. Na ocasião, o Cruzeiro abriu o placar com o Alisson. A reação do esporte veio a partir de um golaço de Richelli, que de cabeça encobriu o goleiro. A virada saiu com o Gilberto, que tem passagens pelo Santa Cruz e Bahia. Depois desse confronto, aconteceram mais 5 encontros entre as equipes na ilha, todas pela Série A, do Brasileiro, entre os anos de 2014 e 2018, com uma vitória para o Cruzeiro, em 2016, e empates em 2014, 2015, 2017 e 2018. Mas, para por fim a esse retrospecto negativo contra os mineiros, o esporte encontra conforto na atual edição do Brasileirão Série B. Tendo a Ilha do Retiro como principal trunfo para se manter vivo na briga pelo acesso, o time leonino ainda não foi derrotado em seu estádio na competição. Inclusive, sua única derrota como mandante na competição aconteceu na Arena de Pernambuco, quando perdeu para o CRB por 1 a 0. A invencibilidade do Leão na ilha no ano, aliás, vem de antes da Série B. Isso porque a última derrota do Leão em seu estádio no ano, aconteceu em fevereiro, quando o Leão foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba, pela Copa do Nordeste, com gol do atacante, Gustavo Coutinho, que hoje está no Leão, e tem sido peça importante nas últimas rodadas. Desde então, foram 14 jogos na Ilha do Retiro, sendo um pelo Campeonato Pernambucano, um pelo Nordestão e 12 na Série B, com 10 vitórias e 4 empates. As últimas 4 partidas do Leão na ilha, o time conseguiu 100% de aproveitamento, ao bater os times da Chapecoense, Novo Horizontino, Bahia e Náutico. E aí nação leonina, estão confiantes na vitória do Leão pra cima do campeão cruzeiro? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!